E a rede de L6, bravo mesmo em cachorro É o Igui Paquissone, manda pra elas Todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, de dos Camaro até as BM De aprender e aprimorar, não só nos kits, também é minha mente A radiação vai te dar tudo que você tiver radiando Vário já quebrou a cara nessa louca bala que muito menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, serve nada mais por humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra mim a expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o braço inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o braço inteiro eu sigo viajando pela sonda do pancadão Hoje eu tô com microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone, só queria atirar tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora E a rede de L6, brabo mesmo hein cachorro Logo lembrei do Igui foi que insano, o herói tá pica Barulhando becos e viela da favela Todo triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, desde os camaros até as BM De aprender e aprimorar, não só nos kits, também é minha mente A radiação vai te dar, tudo que você tiver radiando Barulho já quebrou a cara nessa louca bala que muito menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, serve nada mais por humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra mim a expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o Brasil inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o Brasil inteiro eu sigo viajando pela solda do pancadão Hoje eu tô com microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora E o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone, só queria atirar tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora E o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Aprendi na minha vida Aprendi na minha vida Aprendi na minha vida Aprendi na nossa escola Só queria mais que uma pessoa vencer O que é isso?